Oi, Bersário! Tudo bem com vocês? Nós vamos falar da natureza essa semana também E vamos fazer muitas coisas legais que vocês vão adorar Vai ser muito legal essa semana Hoje nós vamos fazer uma árvore É, a gente já plantou Mas hoje nós vamos fazer uma árvore com carimbo de mãos Quem quer saber como a gente vai fazer? Olha só o que eu trouxe aqui A tinta marrom para ser o nosso tronco E a tinta verde para ser as folhas da árvore E nós vamos usar o pincel e as nossas mãos Para fazer uma árvore bem bonita Então vamos fazer... Olha como vai ser super fácil Primeiro nós vamos fazer o tronco da nossa árvore E olha como vai ficar Eu vou pintar a minha mão de marrom Para ser o tronco da minha árvore Olha como ficou Agora eu vou carimbar aqui o tronco da nossa árvore E olha como vai ficar Fiz o primeiro carimbo E o segundo carimbo E olha como ficou o tronco da nossa árvore Olha como vai ser o primeiro carimbo Olha como vai ser o primeiro carimbo Esse é o tronco da nossa árvore Olha como vai ser o primeiro carimbo Agora nós vamos fazer as folhas E vai ficar bem bonita a nossa árvore Agora para fazer as nossas folhas Nós vamos pintar as mãos de verde E olha só como vai ficar Olha como ficou E eu vou fazer carimbos aqui na nossa árvore Olha só Vou fazer um aqui Um aqui Um aqui Vou carimbar mais aqui em cima Para ela ficar bem bonita Minha árvore Olha como ficou linda a nossa árvore Com carimbo de mãos É mesmo E agora que nossa árvore ficou pronta Vamos cantar a música da árvore berçário Que vocês conhecem bem Troncos, folhas, galhos têm Fruta e flor e raiz Dona árvore vai bem E é muito feliz Troncos, folhas, galhos têm Fruta e flor e raiz Dona árvore vai bem E é muito feliz Muito bem Vocês arrasaram E agora vocês vão fazer a árvore de vocês também Tá bom? Com carimbo de mãos Então combinado E um beijo Até logo Tchau 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 Tchau